Música Boas pessoal, daqui falou firmonas e sejam bem-vindos novamente ao Código Secreto Estamos aqui para continuar a nossa aventura, nós no primeiro episódio fizemos os primeiros 6 desafios A morte, a quantidade, o tempo, a diferença e o tempo que nós não chegámos a completar no entanto De qualquer forma eu queria só aproveitar para dizer que os fanonings no primeiro vídeo esmagaram epicamente o vídeo De uma forma positiva, eles não destruíram, mas com o apoio enorme eu não tenho palavras para descrever Eu fiquei assim, acho que deu para entender, mas de qualquer forma vamos continuar Queria só dizer que este é um mapa de puzzle e aventura, é um mapa que requer pensar um pouco Portanto todas as pessoas que viram o vídeo e gostaram eu tenho a certeza que são pessoas que querem saber mais Portanto vamos lá, próximo desafio é o 6 e é o tempo Ah, espera, estou, estou-me a tirar a compulsão, jump boost, ok Oh, não Ah, ok, tinha uma plataforma lá em cima, nós podemos ir até lá Portanto isso é ótimo, ok Agora, vira, ok, chegamos Oh, parece que está de novo Primeira vez que nós conseguimos ver o céu, o espaço, o que seja Vemos a lua até O que é que aconteceu? Ok Ah Ah O que é que estes botões fazem? Ah, espera Eles Oh, não Eu vi TNT, ele vai arrebentar Oh, não Ok, vamos ter calmo Ah, certo Ah, espera, ok Ok, isto é uma combinação, tem 5 botões, então deve ser os códigos Mas como é que Ok, vamos parar com isso Mas como é que nós sabemos qual é qual? Ok, temos aqui uma legenda 3 é igual a isto 7 é igual a noite, suponho eu 8 é igual a de dia Noite, está a ficar de noite Esteve de dia e agora vai ficar de noite E 2 é igual a dia E 0 é erro, ok Ah, espera, ok, ok, ok Isto vai-nos colocar em várias diferentes horas do dia Suponho eu Agora está de noite Significa que o primeiro é 7 Ok, eu vou escrever aqui rápido 7, ok O segundo É de noite-dia, portanto é 8 7, 8, ok Oh, isto é o erro Ok, erro então é 0 7, 8, 0 Ok, 7, 8, 0 Será que é assim tão fácil? Agora é dia 3 7, 8, 0, 3 7, 8, 0, 3, 2 Eu acho que nem preciso fazer o último 7, 8, 3, 2 Espera 7, 8, 0, 3, 2 Espera Qual é que era a combinação mesmo? 7, 8, 0, 3, 2 Exato Ok Vamos colocar aqui rápidos E esse é o código que nós precisávamos É assim tão fácil 7, 8, 0, 3, 2 Eu tenho boa memória Estava a enganar Oh 7 Será que eu enganei? Engan... Não, está certo Eu sabia Desafio 7 Desaparecer Disappear Ok, vai desaparecer A resposta deve estar ali E não dá para sair Ok Será que dá para ver através Uau Isto é anti-cheater Nós não podemos ir até aqui Simplesmente observar Ok Vamos sair rápidos então E A resposta está onde Tu já viste antes Está ali a dizer Na placa A resposta está onde Tu já olhaste antes Aqui Onde já olhei antes Onde é que eu já olhei antes? Ok Eu já olhei aqui Muitas vezes antes Eu não faço ideia O que é que ele quer dizer com isto Rápido Isto aqui não tem nada Vamos aqui Olhar antes Este foi o desafio anterior Portanto Deve estar aqui Provavelmente Não, mas isto está Isto está igual Isto está completamente igual Qual é o pensamento correto? Eu tenho que Usar as minhas habilidades De Sherlock Holmes Ok Eu fui investigar um pouco E descobri que este botão Na realidade Ele dá-nos umas Dicas Tens a certeza Que queres uma dica? Deve ser provavelmente Watson a perguntar Ajudante do Oh Do Sherlock Holmes Eu sou o Sherlock Holmes Sherlock Phenomen Oh Boa ideia Eu sou o Sherlock Phenomen O que é que vocês acham? Eu gosto Ah, mas de qualquer forma Esta é a dica Dica 1 Quem mente? Dica 2 Qual é a ordem? Certo Espera Eu não entendo O que é que isto está a querer dizer Parece que temos um tempo Parece que o de baixo Está a demorar Menos tempo Será isso? Será que é o primeiro baú? Que eu lembro Vamos ver aqui Não está aqui The code Eu acho Já tínhamos visto isto Existem 5 Oh, ok Afinal não tínhamos visto isto Existem 5 números 2, 5, 8, 1 e 0 3 números Falam sempre a verdade E 2 números No entanto Sempre mentem É por isso que ele estava a falar das mentiras Naquela dica que eu tirei O número 2 diz O número O número 2 diz O número 8 É suposto Estar na 4ª posição Ok É o que o número 2 diz Eu devia apontar tudo isto Além disso Existe exatamente Um número Entre o 0 e o 5 Ok Um destes números Está entre o 0 e o 5 O número 5 diz O número 1 Está na posição Mais à esquerda E o número 2 Não é No entanto Mais à esquerda O número 8 diz No entanto 5 e 2 Não falam a verdade Ok O número 1 diz Existe apenas um número Diretamente ao meu lado O número 8 Está a falar a verdade O número 0 diz O número 5 Está à minha esquerda E o número 1 Fala a verdade Qual é a posição correta dos números Ok Isto parece aquelas Dicas bem antigas Eu não faço ideia Vou ter que tirar um papel Eu vou aqui Desverrar Deixa-me tirar um papel Ok Temos o 2 O Sherlock Phenom Eu já consegui Mais ou menos Descobrir Eu ia tentar Até Tirar uma Cópia Deste papel Que eu escrevi aqui Só que ia dar muito trabalho Eu basicamente Escrevi todos os pontos De cada número O que é que eles tinham de dizer Em sua defesa E cheguei a uma conclusão Nós podemos colocar um À esquerda Ou à direita Essa é uma afirmação Correta E tirando também Do pressuposto Que o 0 E o 5 Não têm um número Entre eles Ok Eu cheguei a dois números possíveis Eu vou lá Eu vou colocar Eu não sei se consegui Fazer entender alguém O que é que eu quis dizer Mas ok Deve ser 2, 8, 5, 0, 1 Ou então Também pode ser 2 Ok Deixa-me escrever aqui rápido 2, 5, 0, 8, 1 A única diferença É a colocação Deste 5, 0 E deste Do 8 Ok Eles variam basicamente Ok Vamos tentar este Verificando Consegui a moda Foi logo o primeiro É Podemos ficar com este agora Eu não sei se funcionavam os dois Será? Que dava Não Não funcionava Ok De qualquer forma Vamos então agora Passar para o próximo Que é O salto Jump 8 Ok Código Oh Serio parkour Vamos fazer Fazer parkour Eu sou bom nisto Ok Ha ha Ah não Bloquecido Oh está aqui 2 Está aqui um 2 2 é o primeiro número Suponho eu Será que este Ok Aquele bloco Retrai Ele volta para trás Ele tem um piston Eu só não sei Ah Certo Eu só não sei porque é que ele se volta para trás E o que é que nós podemos fazer É que é o único salto É o único bloco Ah Ha ha Ok Acho que já entendi Vamos tentar mais uma vez Mas temos o 2 como primeiro Isto é um verdadeiro parkour Ok Será que se eu saltar logo para lá Ha ha Oh Ok Isto mete mesmo Eu não quero cair novamente 2 4 4 é o segundo 2 4 0 Uau Ok Já temos 3 2 4 0 2 Oh 2 4 0 2 8 Ah está tudo Ok Acho que chegamos ao final O que é que isto tem aqui Gone Faz-me lembrar bastante da música De portal Goodbye my only friend Uh Ok Está aqui Não precisamos disso Vamos colocar aqui E colocar 2 2 2 Vamos tentar ver 2 4 0 2 8 Acho que esta era a combinação E vamos colocar aqui Ok Faz-me lembrar Why I want you gone Será que acertámos Acertámos A sala nova Ok Este foi fácil Só tínhamos que fazer parkour Se tiver mais parkour Eu sou o rei Ou o príncipe Ok Não sei 9 Modificado Esta é a sala modificada Uau Ok Como é que eles fizeram isto Que magia negra é esta Este é o mesmo De há pouco Mas agora é Está modificado Exatamente Ok Vamos tentar fazer este Yeah Quando quiserem andar Ah Não Ok 2 Oh Nice Bom trabalho 4 Ok 8 2 4 7 Esta visão 3 dentro dos números épicos 8 2 4 7 2 2 2 Não Ok Ok Sou muito novo para isso Eu acho que Eu quero só ver mais uma vez Só para confirmar Que eu vi aquilo corretamente Porque eu não tenho bem a certeza Aquilo foi um pouco confuso Temos aqui um 2 Temos aqui um 4 Isto é Um 4 Temos aqui 2 4 8 7 8 2 4 7 8 7 8 2 4 2 4 8 7 8 Ok E este é o último desafio Suponho eu Que nós vamos fazer agora Mas É isso pessoal Nós vamos terminar por aqui Vamos terminar por aqui pessoal No próximo episódio Nós continuamos a nossa aventura O Sherlock Phenom está quase a descobrir O segredo da humanidade Provavelmente não Mas o 10 vai ser som Portanto se vocês quiserem Um bom som Uma boa música Não percam o próximo episódio Porque eu Também não Um abraço E se gostarem Clique no gostei E adicionei aos favoritos Eu ia esquecendo-se Mas eu gosto sempre de dizer isto Apesar de que eu sei que os Phenoninhos apoiam Pode haver alguém que queira apoiar E se tenha esquecido Mas é isso Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima Creeper Ah